Epidemia 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 Na favela uma coisa especial Que é um real Chupa meu pau Que é um real Chupa meu pau Aqui vai, faz chupada Chupa meu pau Chupa meu pau Chupa meu pau Epidemia na favela uma coisa especial Que é um real Chupa meu pau Que é um real Chupa meu pau Que é um real Que é um real Chupa meu pau Epidemia 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 na favela uma coisa especial Que é um real Chupa meu pau Que é um real Chupa meu pau 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 Chupa meu pau